O Cellbit tá processando mais de 200 pessoas, ele falou que alguém iria ser processado mesmo, mas eu não esperava que ia ser tanta gente. Na verdade, certamente, se ele fosse pegar todas as pessoas que falaram alguma bosta dele, acusando de crime e tudo mais, com certeza esse número aí iria aumentar muito. O Zenzy, que é um advogado de vários youtubers, também tem um canal aqui no YouTube, foi ele quem revelou isso aí pra gente. E também colocou o perfil de cada pessoa que tá sendo processada. Acontece que, como é de imaginar, todo mundo começou a deletar suas contas, assim, pra fugir do processo. E acontece que eu tô com acesso ao processo aqui porque ele é público? E eu antes não tinha visto os tweets que as pessoas fizeram, sabe, pra serem processadas, então vou mostrar pra vocês e não só isso. Como é um caso super diferente mesmo, eu chamei o próprio advogado Zenzy pra tirar algumas dúvidas em relação a esse processo enorme. O que que vai acontecer agora? Antes da gente continuar, pessoal, esse vídeo é sendo patrocinado pela Blaze, que lembrando, não é investimento, tá bom? O Rico só fica trabalhando mesmo, é também pra maiores de idade. Aqui dentro tem muitos jogos pra te se divertir e hoje eu vou mostrar o Campo Menado, que no caso é o Mines e também uma jogada que eu fiz. Pra te jogar, tem que depositar, tá bom? E com o Pix a partir de 1 real tu já consegue fazer isso. Dá pra sacar também pelo Pix. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o Mines. Aqui dentro tu coloca o valor que tu quer jogar e aqui quantas bombas que vão ter nesses quadrados. Quanto mais bombas vocês escolherem, maior o multiplicador porque vai ser mais raro de encontrar um diamante. Olha só, eu coloquei 17 bombas e 100 reais. Se eu acertasse só um diamante, já multiplicava por 3. Joguei e é, cara, olha o tanto de bomba que apareceu, horrores. Por que fui eu que escolhi? Joguei várias vezes e quase todas ali deu bomba só na última mesmo, que era um diamante e eu multipliquei. E pra tentar recuperar o que eu tinha perdido, eu coloquei só duas bombas então. Aparece bem mais diamantes, só que o multiplicador é bem menor. Eu coloquei 300 contra, eu saí apertando em um monte de lugar ali. Já tinha achado mais de 9 diamantes, 10. Só que eu fui ganancioso, querendo muito. E achei sim uma bomba, então eu fui de novo. Saí catando um monte de diamantes, só que agora eu saí. Multipliquei por 3. Mais uma vez, 300 contra duas bombas. 6 diamantes, 7, 8 e pou. Multipliquei por 2. Cheguei na minha meta de 2k, então tô saindo porque tem que jogar com responsabilidade, tá bom? Usando meu código Utopia, vocês ganham um monte de benefícios. Então não se esqueçam, responsabilidade, diversão e código Utopia. Eu acho que não preciso dar muito contexto pra vocês sobre o que levou a acontecer esses processos aí. Você sabe que o Selbit postou um relato bem recentemente do que aconteceu com ele nos últimos 7 anos envolvendo a ex-namorada dele, a Sasa. É um assunto super delicado mesmo porque o Selbit expôs realmente a vida pessoal dele, sabe? É como se a gente não estivesse lendo lá que o Selbit escreveu, e sim, propriamente, o Rafael. A Sasa tinha feito vários exposés dele no passado e ela sempre ficava comentando sobre isso. Chegando num limite agora, falando até mesmo que o Selbit tinha cometido agressão sexual com ela. E acontece que com o tempo, sabe? Muitas pessoas começaram a comprar naturalmente essa narrativa. Não só compraram, como também começaram a passar pra frente, por exemplo, olha só. O Selbit que agredia a ex-namorada dando um follow no Forever, kkkkk. O Selbit abusou da ex dele e também cometeu crimes e mesmo assim ele não foi expulso, mas foda-se. Nem acompanha essa merda mesmo. Engraçado que um cara comentou ali então, então por que você comenta, cara? Bom, ele comentou, falou mentira sobre o Selbit e sim, os donos dessas duas contas aí que twittaram, eles foram processados. Eles e mais 198 pessoas, aparentemente. E eu já vi algumas pessoas se perguntando, tipo, será que essas pessoas realmente merecem ser processadas? E eu falo pra vocês que eu acho que é uma situação bem complicada porque no Twitter todo mundo fala merda o tempo inteiro. Na verdade, é a rede social mais tóxica que tem, que pelo menos eu penso que as pessoas só tão satisfeitas lá quando elas tão completamente insatisfeitas. Elas querem, sabe, alguém pra julgar ali, alguma polêmica pra falar. E acontece que julgaram o cara por anos e anos e no fim a história era outra. E agora tem muito tweet de muitas pessoas falando coisas absurdas. Que o Selbit bateu na ex-namorada, tem gente até mesmo falando sobre Pedro. Coisas que, na verdade, eu nem sequer tinha visto, sabe, em nenhum exposed. Então sim, claramente é cabível processo, sabe, sem dúvidas. Estão sujando a imagem dele, o que é uma calúnia. Acusar falsamente alguém de um crime. Só que, agora vocês acham que essas pessoas têm noção do que elas tão fazendo? Que elas iriam realmente, assim, na frente de um juiz falar Ah, o Selbit bateu, o Selbit fez tal coisa. Claro que não, acontece que elas tão naturalmente, cara, acostumadas ali a escrever merda no Twitter. Elas acham que elas podem falar, sabe, escrever qualquer coisa que não vai dar nada. Elas também acreditam que não influenciam ninguém. Cara, se tu fala uma vez, uma pessoa vai ler ali e vai pensar que é verdade. E vai passar pra frente cometendo o mesmo erro e até mesmo adicionando mais. Que vira em algum momento um crime. Várias pessoas cometendo o mesmo crime. E agora as pessoas tão deletando as contas pra fugir do processo e se esconder do Selbit. Então, justamente, essa foi a primeira pergunta que eu fiz pro advogado Senzi. Essas pessoas aí que apagaram a conta do Twitter, será que o Selbit já tem os dados delas? Ele vai conseguir realmente provar que tal Twitter é realmente de tal pessoa? Com relação a essa questão de se as pessoas apagarem a conta do Twitter ou apagarem as postagens, na verdade não adianta mais. Por quê? Porque pela legislação, o Twitter e todos os servidores de aplicação, seja TikTok, Instagram, eles guardam os registros de acesso, IPs, portas lógicas, enfim, vários registros de acesso pelo período de seis meses. Então, não importa se a pessoa apagar hoje a conta, dos últimos seis meses, esses registros estão nos bancos de dados das provedores de aplicação, dos aplicativos. E então não adianta, de fato, apagar. Com relação a se o Selbit tem ou não tem os dados delas, na verdade o processo, ele é justamente pra isso. Ele é um processo para identificar as pessoas que estão difamando, caluniando, enfim, causando algum tipo de dano à imagem dele. Então, logo mais, esses dados vão vir para o processo, e aí ele vai ter os IPs, todos esses indicadores. O que ele vai fazer depois? Ele deve seguir com um outro processo, com outras operadoras de telefonia, para que deem o CPF, RG, enfim, nome completo, endereço do assinante da linha. Ou seja, quem que é o dono dessa linha, por exemplo, do IP da Vivo, do IP da Claro, e aí vão chegar os dados ali. E a partir dali que o Selbit vai decidir, é uma análise que ele vai fazer com o advogado dele, mas normalmente, falando de forma hipotética, o que as pessoas fazem é uma análise da viabilidade do processo. Ou seja, pesquisa pelo nome da pessoa, vê quem é aquela pessoa e entra com ingressa com o processo para justamente obter esse dano moral, enfim, buscar algum tipo de punição. É bem doideira pensar que, na verdade, muitas dessas pessoas aí, talvez a maioria, vão ser menores de idade. Que, na verdade, quem vai responder ali pelo processo são os responsáveis, o pai e a mãe. Imagina o moleque de 15, 14 e 16 anos ter que explicar para a mãe ali quem que é o Rafael. E por que está sendo processado por ele, sendo que mora a 2 mil quilômetros de distância. Será que o Selbit também vai perdoar algumas pessoas, sabe? Depois de ver a idade, por exemplo, ou até mesmo a condição financeira, de repente. Teve um menino que apareceu na lista que ele fez um tweet ali pedindo desculpas. Que ele falou que foi enganado pela Sassá, sabe? Realmente me deu muita pena. Ele colocou, escuta Selbit, eu fui engano pela Sassá. E no outro tweet, mas eu lhe peço meus encarecidos me desculpa. Eu acho que não tem como a gente ler isso aí e pensar, sabe? Nossa, eu vou continuar com o processo aqui contra essa pessoa. Dá muita pena. Isso é algo interessante, sabe? São muitas pessoas mesmo que o Selbit tá indo atrás. Se não são 200 pessoas, é um número muito perto. E eu, pelo menos, nunca tinha visto um processo com tantas pessoas. Eu nem sabia que era possível. Tem pessoas até mesmo de outros países, porque alguns dos tweets estão em espanhol e também em inglês. Claro que pode ser brasileiro ali escrevendo, né, cara? Mas certamente são gringos. Então, eu fiz mais uma pergunta pro Senzi. Será que é caro processar tantas pessoas assim ao mesmo tempo? Ainda mais algumas que são de outros países. É com relação a ser caro ou não processar uma pessoa, na verdade, sim. Aí a gente não pode ficar especulando o trabalho de outros colegas, seria até o valor, etc. Isso seria até antiético. Mas o que eu posso dizer é como é o advogado, como que um advogado cobra? Ele cobra pela quantidade de tempo, de horas ali que ele vai gastar num processo. É lógico, processar uma conta, um link, é diferente de processar 217 links? Claro, dá mais trabalho. Mas lembre-se que é um processo só, né? Então, assim, não são 200 e tantos processos. Com certeza, fazer 200 processos é muito mais caro do que fazer um só com 200 e tantos links. Então, logicamente, não quero ficar especulando valores e tal, mas não é assim também tão absurdo quanto as pessoas imaginam que poderia ser, né? Com relação a processar pessoas de outros países, é, isso é um pouco mais caro, por quê? Porque dá mais trabalho. Um pedido de cooperação internacional, aí o Brasil faz uma tradução da ordem judicial, aí vai para outro país para cumprir, é uma burocracia tremenda. Eu acho que com o desenrolar desse caso aí, com o Selbit também mantendo firme e tudo mais, isso eu acredito mesmo que pode controlar as pessoas saberem de falarem tanta besteira na internet. Porque talvez agora elas percebam que qualquer coisa absurda que tu falar de alguém pode ser muito bem mesmo usado contra ti, mesmo tu tendo só 200 seguidores ou nem isso. Tu tá cometendo um crime de qualquer forma e tu pode sim ser responsabilizado por isso. Mas qual que é, então, a punição para alguém que faz um tweet caluniando outra pessoa? Ou será que vai ser a pena dessas pessoas aí caso dê tudo certo no processo? Será que alguém pode até mesmo ser preso? Com relação à punição que essas pessoas podem, de fato, receber, isso aí só quem vai dizer é um juiz, né? O advogado, ele não julga, quem julga é o juiz. Mas eu posso dizer assim, se eventualmente elas forem condenadas por calúnia, por difamação ou por dano moral, né? A pena hoje da calúnia, por exemplo, ela chega até o máximo de dois anos de prisão. Lógico que ninguém vai preso por uma condenação de dois anos, né? Só que tem um porém, nas redes sociais, quando alguém comete um crime, né? A pena, ela é triplicada, justamente pelo alcance que tem as redes sociais. Então, uma pessoa com dois anos de pena pode pegar seis anos, né? Triplicado, seis anos de pena. E isso é muito grave, porque só para você ter uma comparação, seis anos é a pena mínima de um homicídio. De fato, essas pessoas, muito provavelmente, vão prestar serviço à comunidade, vão ter que pagar cesta básica, vão ter muitas punições nesse sentido. Agora, em relação a dano moral, aí o juiz também vai verificar caso a caso uma indenização, um valor monetário para que as pessoas paguem. Quem xingou pouco, xingou pontualmente, vai pagar um valor menor do que quem, por exemplo, imputou crime, disse que ele batia, que ele trancava a namorada no porão. Não, tem pessoas falando isso, né? Então, essas pessoas vão pagar mais, porque elas exageraram mais, né? Cada pessoa vai pagar de acordo na medida daquilo que fez, né? Vai ser algo proporcional, não vai ser algo desproporcional, não. Passar por tudo isso aí, cara, por conta de fazer alguns tweets, eu tenho certeza que essas pessoas aí nunca mais vão falar nenhuma merda na internet. E eu entendo, certo? Deve ter sido muito difícil mesmo ficar todos esses anos lendo um monte de coisas, sabe? Muita gente falando sobre ti, e tu sabendo que é tudo mentira. E ele não querendo expor a vida pessoal dele, porque esse realmente foi o único jeito de mostrar o outro lado. Algo bem interessante é que aparentemente todos os tweets que estão no processo pessoal são de antes do pronunciamento dele. Então as pessoas meio que ainda não sabiam o outro lado. O que é claro, o Sabe não tira a culpa de nada do que foi falado, principalmente os mais pesados, mas pelo menos parece que as pessoas não tão tanto insistindo no erro. Ainda mais quando o pronunciamento da Sasaki saiu, é meio que ela falando que vai levar tudo pra justiça, porque aparentemente ela não quer mais exposição. Sendo que ela ficou revivendo isso, sabe, ano após ano. Se vocês quiserem ver um vídeo pessoal sobre esse caso completinho, assim, no quesito jurídico, o Senzi que participou desse vídeo aqui, ele vai postar um vídeo no canal dele, tá bom? E eu quero agradecer bastante a presença dele nesse vídeo aqui também, e também os membros aqui do canal. Por muito tempo eu deixei o seja-membro meio que inativo, sabe, mas agora eu mudei os níveis. E eu vou sempre colocar no final do vídeo, sabe, o nome de todo mundo. E também falar o nome dos que são apoio utópico pra cima. Eu acho que realmente é o mínimo que eu posso fazer, sabe, pela ajuda de vocês. Eu também vou colocar um monte de emo de novo, cara, um monte de coisa, enfim. Esse foi o vídeo, fiquem felizes porque vocês não foram processados. Tu poderia estar nessa lista, cara, se tu fosse um tuiteiro, então é isso. Até a próxima e tchau!